Futebol é uma questão de ego. Blue Lock, o mangá em que o Japão vai ganhar a Copa do Mundo. O quadro em branco. Vamos ver o que ele falou, né, de Blue Lock. Fiquei curioso. Deixa só eu explicar pra vocês. Eu tava terminando um vídeo sobre Halloween essa semana. Eu ia falar sobre todos os 13 filmes da franquia. E esse vídeo ainda vai acontecer. Mas o roteiro desse aqui que vocês estão assistindo agora, eu tinha postado uns dias atrás pros apoiadores do canal. Minha ideia era transformar ele em vídeo em alguma altura da Copa. E o que me fez passar ali na frente do outro... Sério? Ele faz isso? Ele bota aí dentro do roteiro e pede pro pessoal ajudar no Apoia-se. Aí você bate a meta e ele faz o vídeo? Imitada, mano. Ô, caralho. Ó, é muito... É por isso que eu falo, mano. É muito difícil empreender no Brasil, né? E ele tá dando show aí de empreendimento. Bom, vocês devem ter uma ideia do que aconteceu. No mundo do futebol é possível criar goleiros... A sociedade burguesa tá aí pra ensinar muita coisa pra gente. ...gueiros e meio-campistas de primeira classe, mas não atacantes. O atacante de primeira linha é uma criatura que surge de repente onde a paixão pelo futebol está mais intensa naquele momento. É dessa premissa que parte o mangá Blue Lock, escrito por Kaneshiro Mineyuki e com a arte de Nomura Yusuke, lançado desde 2018 no Japão, na Weekly Shonen Magazine. Pô, que volume bonitinho da Panini, mano, de Blue Lock. Deu a vontade de comprar. E eu tô falando isso de maneira não irônica, tá? É bem raro eu falar coisa de maneira não irônica aqui. ...fazine. Foi a mesma revista onde saiu o Fariteio, por exemplo, que tem vídeo sobre aqui no canal. Começa na Copa do Mundo daquele mesmo ano, quando o Japão perdeu as oitavas pra Bélgica. A União Japonesa de Futebol decide que precisa de medidas de reforço máximo pra próxima Copa. E a primeira discussão que a gente vê no mangá é com esses burocráticos que perguntam... Qual é o careca, né? A gente já vê um careca ali no longo de cara e a gente já vê que tem problema. Qual é o problema, afinal? Estamos faturando. O futebol não passa de um negócio. Mesmo sem fazer nada, nós lucramos com a seleção japonesa como marca. O sonho de ver o Japão vencendo uma Copa do Mundo, desacreditado por muitos, pra Blue Lock passar... Oh, uma parada gostosinha de ver, cara, nesse vídeo, é que como a luz do sol tá batendo no papel, dá pra ver a textura do papel, né? Aí tu já tem aquela sensação de passar a mão no papel, pô. Sinestesia total esse vídeo, cara. Pela necessidade de desconstruir o futebol japonês. É um vídeo muito sensorial, né? Pô, tô ficando aqui arrepiado. Segue nessa história o colegial japonês, estudante e atacante do segundo ano do Colégio Chinã, Ioiichi Isagi. Em um jogo que garantia a vaga pro Campeonato Nacional, quando fica frente a frente com o goleiro podendo empatar o jogo, acaba passando a bola pro lado, pro outro jogador que tava livre, o futebol é um esporte que se joga com 11 pessoas, ele diz, pro colega de time chutar a bola na trave, entregando de vez o jogo e acabando com o sonho do Nacional. Ele também tem o sonho de ganhar a Copa do Mundo jogando pela seleção do Japão e volta pra casa se lamentando, imaginando o que teria acontecido se tivesse chutado a bola no gol em vez de passar pro lado. Futebol não é um esporte que se joga sozinho, mas ele queria ter vencido. Em casa recebe um convite pra um tal de treino de fortalecimento e mesmo que não inteira exatamente porque foi convidado, fica feliz de saber que tinha alguém lhe assistindo. É a partir dessa perspectiva de uma série de vontades e frustrações do personagem principal que a gente vai conhecer. Não, a ilustração do mangá parece sensacional mesmo, mano. Se esse vídeo aqui não é patrocinado pela Panini, a Panini tá perdendo, né? Porque eu compraria o mangá se eu guardo esse vídeo. Essa mega estrutura que é montada pra dar luz, nas palavras do mangá, a um tipo de atacante revolucionário. Na concepção do organizador dessa experiência, futebol não é um esporte que se disputa juntando a força de 11 pessoas, onde importam os... Como é que ele tá filmando, se ele tá segurando com as duas mãos? Ele tá segurando o celular com a boca? Caralho, será? Fica aí a questão, hein? Fica aí a dúvida. ...laços e se faz tudo pelos companheiros. Os japoneses são um povo que adora receber funções e tem como cultura cumprir esses papéis. Ele diz, vem isso... Concordo. O tom do anime de Blue Lock não tá igual o mangá de Blue Lock. Falta essência, né? Falta essência. ...com virtude. Fala como beisebol, com sua divisão clara de funções, combina perfeitamente com a personalidade japonesa e por isso também que as posições que os japoneses mais podem se orgulhar no futebol são lateral e meio campista, onde é possível dar tudo de si pro time. Mas muito pelo contrário, o futebol é um esporte pra se marcar mais gols do que o adversário. O cara que marcar mais gols é o melhor. Ponto. O futebol começou, com todo mundo sendo atacante. A partir de um mosaico de citações de jogadores famosos, como o Kantoná, que teria dito, tanto faz o time, contanto que eu chamo a atenção. E até o Pelé, que o mangá... Pelé, né? Tem o Pelé, me dá. Mostra como o maior jogador da história, tricampeão da Copa do Mundo, o melhor atacante, o melhor... Esse comentário sobre o Japão que tem no mangá de Blue Lock é uma crítica à própria forma como a sociedade japonesa existe. Então eu acho que é válido. O mangá quer passar essa mensagem, quer fazer esse tipo de crítica. Mesmo que de forma totalmente escrachada e Blue Lock. O melhor zagueiro, o melhor goleiro, não importa a pergunta, sempre responderei que sou eu. Monta essa tese sobre o futebol ser, na verdade, uma questão de egoísmo. Não dá pra... A cara de safado do Pelé é essa, caralho. Não dá pra ser o maior atacante do mundo sem também ser o maior egoísta. Tudo isso são questões que o próprio mangá coloca, não sou eu que tô falando essas coisas. E óbvio que ele tá pensando o que lhe serve a narrativa, mas cabe a gente olhar que tipo de relações o mangá tenta pensar. Não, e o pescoço do ego é sacanagem, né? Parece até que foi feito pelo autor de Tokyo Revengers, pô. Passar com toda essa ficção. Blue Lock, a prisão azul, é um espaço de competição radical, onde só um dos atacantes vai ser selecionado no final, passando por cima de outros 299 enquanto aposta a vida nesse processo. Todos eles são organizados por rankings de A a Z e uma vida pro... Enquanto aposta a vida aí, vamos ter calma com a... E aí tu vai fazer o teu público pensar que os moleques tão se matando lá dentro. De fato tão se matando, mas não no sentido literal, né? Tão se matando na punheta. ...programada minuto a minuto, onde até o que comem e a qualidade dos treinamentos variam de acordo com o ranking de cada um, que é feito a partir de suas habilidades. Em instalações com paredes de concreto que mais parecem um labirinto. Só que tem muita subjetividade atravessando esses critérios. O organizador fala sobre como a classificação é feita de acordo com o seu próprio julgamento e viés e o que ele busca... Subjetividade no mangá de Blue Lock, tá vendo? Vocês têm que aprender ali a semântica das coisas, entender a semântica das coisas. Vocês só veem o texto de Blue Lock, mas o subtexto ninguém vê. A profundidade que Blue Lock tem, vocês não entendem. ...encontrar ou despertar ali naqueles participantes é bem mais complexo do que essa premissa toda pode dar a entender. Esses testes que vão medir não só a habilidade deles enquanto atacantes, mas também uma espécie de vontade, um desejo, uma ambição. Esse egoísmo que o exercício todo busca lapidar. Tem um monstro dentro de mim, diz um dos personagens. E só quando eu tô jogando... É, tem que ver que monstro é esse aí, irmão. Que ô, perigoso. ...futebol, ele aparece. Começa a ser repetidas coisas como o instinto, a voz do monstro, um lado nosso que nós mesmos não conhecemos, e mesmo dentro do nosso protagonista... Essa é a parte que pega um pouco, né? Quando a gente começa a pensar, não, tem um monstro dentro de mim, aí o outro fala, ah, eu também quero sentir esse monstro dentro de mim. Começa a pegar um pouco aí, né? Aí tu já tá pros caralhos. Que é o tesão, né? Pode crer. Quero saber o que é esse monstro dentro de mim. Talvez seja essa a pista pra eu sobreviver em Blue Lock. Oi, Sago, o que tu tá querendo? Tá mole aí. É tanto sobre tudo isso que a gente via falando, quanto sobre essa investigação pessoal. Como só tem atacante no Blue Lock, na primeira partida que coloca eles pra jogar, vai todo mundo atrás da bola de... Não, isso é fato. Ele tá usando ali a grade, né? Do apartamento dele, pra poder parecer que tá tudo dentro de um gol, né? Pô, poético. Esse vídeo é poético. De qualquer jeito, como se nessa... Titicubo foi o diretor desse vídeo, tá? Só pra deixar claro. Primeiro precisar se voltar alguma noção de primitivo, do grosseiro... Cara, eu tenho certeza que quem assiste esses vídeos aleatórios no YouTube, os cortes que eu tô postando lá, não deve entender metade das piadas que eu faço aqui com relação a Titicubo, poético, semântica. Mas, mano, você tem que consumir a live do Beat pra poder entender essas entrelinhas, né? Porque, porra, se tu consegue entender 100% das coisas que eu falo, tu se diverte. Tu se acaba. Tu pode dar o pior dia da tua vida, tu vai entender tudo, tu vai ficar feliz. ...do infantil, onde a partir daí vão aflorar os desejos de cada um. Pode parecer uma comparação absurda, porque, bom, isso é um mangá de futebol, mas eu realmente lembrei de Akunohana... Ah, não. Sai pra lá com isso. ...na lenda do Blue Lock. Toda essa ideia de perversão... O anime de Akunohana não respeita a essência do mangá. ...versão que o mangá coloca, aqui de alguma forma também é sobre expressar certos impulsos que aquela sociedade reprime. Não por acaso, o organizador do evento se chama Ego. Outro mangá do autor, publicado aqui no Brasil, Jagan... Sério? Ué, eu não sabia. Jagan é do autor de Blue Lock? Minha cabeça expandiu agora. ...trazia esses temas de egoísmo, essas relações entre desejo e desespero, a ideia de que a vida humana só começa depois que ela sucumbe. Essa aura, esse olhar, essa chama que primeiro a gente... Caralho, que imitada, mano. A gente vê se manifestando na janela pra alma é também explosão e exteriorização da maneira com que se expressam no mundo. Um através do drible... Pô, mas esse microfone do quadro em branco é bom, hein, mano? Tu ouve até a deludez da voz dele, cara. Porra, é um SMR do caralho. E outro através da força do seu chute, da sua velocidade e do seu espírito inabalável. O que significa pra cada um jogar... Olha o grave desse microfone, mano. Pô, é absurdo. ...futebol. Ter contato com esse monstro pro Izag tem tudo a ver com descobrir qual seria a sua habilidade. Ao mesmo tempo que é sobre futebol e toda essa estrutura em volta, o mangá vai falar sobre os burocráticos, sobre a mídia, a opinião pública, também vai dar todo um valor a resistir a esse aparato, fazer sobreviver nessa organização competitiva e gananciosa das coisas alguma particularidade, essa individualidade intensa que o mangá fala, suas visões de mundo. É ideologicamente muito confuso, mas tá sempre lidando com essa contradição de tanto sufocar quanto buscar transbordar ali essas vontades. Um dos personagens se enxerga como um rei no campo, enquanto o outro decide ter como propósito enfrentar o mundo de forma limpa, outro herdou o templo do pai desde que... Pô, o monge no mangá é muito mais feio, hein, mano? O monge no mangá tem uma vibe goleador do caralho, hein? Porque todo mundo sabe que jogador de futebol tem que ser feio. O próprio Richardson aí que fez dois gols contra a Sérvia hoje, ele junta ali nele tudo que tem de melhor pro atacante. Ele é feio, careca e ainda por cima a cabeça dele é vaga, é vazia. Então ele é um gênio do futebol. Marca gol que nem maluco. É por isso que ele fez dois gols contra a Sérvia. É isso que eu tô falando. É isso que eu sempre falo aqui. O atacante, ele tem que ser feio ou careca ou ter a cabeça vaga. Se tiver os três, meu filho, ninguém segura mais. É fede a gol. que nasceu, mas não quer uma vida decidida pelos outros. Tem um deles que trata buscar o gol como conquistar uma garota. São maneiras de se colocar no mundo, saca? Se eu fosse usar uma garota pra exemplificar a situação atual, seria um tipo inalcançável. Tem um deles que suas realizações sempre passam por um negócio meio masoquista de sentir e se colocar no mundo através da dor do corpo mesmo, sempre se esfolando todo em todas as jogadas. Nesses testes de egoísmo onde vão desenvolvendo suas habilidades, o negócio se escala quase pra um basquete do Lunay Tunis num certo ponto. É, acho que é uma boa comparação o que ele fez aqui agora. Não que seja algo tão escrachado quanto o Space Jam, mas lembra um pouco, né? Essa parte mais tem o esporte rolando de fundo, mas vamos fazer umas coisas aqui que vão além do esporte. É interessante. Com cada um tendo quase um superpoder protetindo a legitimidade dessa sua verdade frente à verdade dos outros. A gente assiste a história da perspectiva do Izagi e a própria habilidade dele tem a ver com esse desejo pela narrativa. Fata, a habilidade dele que é igual do protagonista de Awash, né? Praticamente. Igual é muito forte, mas é parecido. Sua habilidade é sua visão. Ele ir descobrindo as regras daquele lugar e como dar ordem aos seus sentidos, as imagens que a gente devora ali daquele jogo de futebol tá diretamente ligado a ampliar, expandir o alcance de sua habilidade que é também seu olhar. Óbvio que isso significa que esse olho, o Ed, que tem em Blue Lock é intancável, mano. É intancável. Puta merda. Você vai ter que lidar também com todo um lado perverso dessas relações. Chegar nesse sujeito complexo é lidar com toda sua perversidade e seus fetiches. É assim que tinha somente que ser, cara. Nesse nível assim, tá ligado? De loucura. Os desejos de poder. Mas também é onde se encontra todo um magnetismo entre esses corpos. É como se só se enxergassem de verdade quando estão possuídos por esse ego. Eu sei que esse papo todo pode soar muito individualista, mas assim, é exatamente o ponto. Ele tá lidando exatamente com os desejos e angústias de quem chega nesse tipo de história lida diretamente com as noções de competição, das relações que pensa da sociedade, do meio de a publicado, de libido no mangá. Libido, ó, tô te falando. É que basicamente o elenco inteiro de personagens é masculino, isso vai virando uma das coisas mais divertidas mais pra frente quando ele começa a trazer algumas dinâmicas até do BL pra salada. Mano, eu nunca erro, tá? Eu sei do que eu estou falando, tá entendendo? Eu sei, desde o primeiro episódio disso eu tô batendo a tecla. É um monte de jovem junto, na puberdade, trancado, com roupa coladinha no corpo. Vai dar merda isso aí. Aí, ó. Não é à toa que a sigla de Blue Lock é BL. Tá tudo conectado, cara. Eu sempre falei isso, vocês não acreditaram em mim. Aí, ó. O próprio Podem Branco que tá vindo aí avisar vocês que vai ter, cara. Pensando direto esses jovens trancafiados e estimulados a pisarem uns nos outros o tempo inteiro. O interessante é perceber como um... Os caras no banheiro é o banho dos campeões, né, cara? Fala solto lá. Muito mais do que se imaginaria em uma história com um discurso desse tipo, a solução dos problemas seguido tá longe de passar por um negócio estritamente individual. Muitas vezes as circunstâncias exigem que eles se organizem enquanto coletividade. Parte dessas noções de essência, de aura, de um selvagem da expressão e da vontade pra então organizar o grupo em torno desse objetivo. Sempre esse campo de negociação. Não, detalhe, né? O Cuon, que chegou cansadaço depois de vender o jogo pra um time adversário, o nome deles já é Cuon, né? Cuon. O Cu dele tá on. Porra, tá tudo conectado, irmão. Tá... Sempre esteve na nossa cara. Vocês que nunca entenderam. Blue Lock é arte, tá? ...e disputa. Venci porque acreditei em você, um deles diz. Em algum momento esse vira um mangá super preocupado com as dinâmicas daquele grupo, como se relacionam, como reagem uns aos outros, onde as visões de mundo desses jovens, mais ou menos individualistas, se esbarram, negociam e o que o mangá reivindica acima de tudo é que em primeiro lugar tenham algo pra se orgulhar. Algum tipo de desejo que sobreviva a essa estrutura desumanizante que é o Blue Lock. Acreditem que o seu gol é a sua maior felicidade e vivam por esse momento. É isso. Cuidando o bote. Isso que significa ser um atacante em Blue Lock. Meu nome é Henrique e como eu falei lá no começo, vários roteiros aqui do canal são postados primeiro pros nossos apoiadores que contribuem com a nossa campanha de financiamento e além de ter acesso aos vídeos, completos mesmo, antes do lançamento, recebem conteúdo exclusivo, tem grupo pra trocar ideia com a gente sobre tudo que é assunto, nossa comunidade tem gente de tudo que é gosto, o pessoal tá hypando bastante esse vídeo sobre Halloween que eu vou fazer, mas sobre mangá especificamente, o próximo que eu devo soltar por lá é um texto sobre a luta do Hisoka com o Kurolo em Hunter. Ó, a mitade, hein? Essa luta é boa. Então assina lá pra não perder, bora curtir, comentar e compartilhar pra ajudar o vídeo, se inscreve se é novo aqui e até. Deixa só eu explicar... Caraca, mano, que vídeo bom, velho. Sério, faz muitos anos que eu não vejo nada do quadro em branco e, assim, eu realmente parei de ver consumir coisa dele, mas, cara, eu vou voltar a consumir o conteúdo dele sobre anime, velho, aqui em live. Pô, muito bom, cara. Sério mesmo, bom pra caramba.